Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Está destruída dele! Nada tem a ver com a estrutura da barragem, hein? Todo mundo com segurança. Só que a erosão está grande ali, hein? O pessoal lá embaixo filmando. Lá na rua o pessoal está tudo morrendo de medo. A barragem aqui não tem nada nela. Graças a Deus! Olha que lindo! 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 Está destruída dele! Nada tem a ver com a estrutura da barragem, todo mundo com segurança, só que a erosão tá grande ali, o pessoal lá embaixo filmando, lá na rua, o pessoal tá tudo morrendo de medo, a barragem aqui, não tem nada nela, graças a Deus, tá estourando mais ali, ó Tchau 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 Tchau